E chegou a hora da sua participação aqui no Gazeta News? Mande um vídeo de até um minuto via WhatsApp com algum problema aí do seu bairro. Hoje a denúncia vem de Poá, na Grande São Paulo. Olá, boa tarde. Com os temporais de verão, praticamente todos os finais de tarde, o que não falta é gente procurando um lugar para se proteger da chuva, inclusive no transporte público, né? É, mas na estação Calmon Viana da CPTM, a cobertura está toda furada. Quem nos mandou o vídeo foi o Alexandre Gonçalves. Essa é a nossa estação aqui de Calmon Viana, caindo aos pedaços. A gente que é usuário aqui da estação aqui tem que sobreviver com essa lástima aqui, ó. Prefeitura CPTM deixa a estação podre, ó o Léo, quando chove. Se você também está inconformado com algum problema perto da sua casa ou até mesmo do seu trabalho, grave o vídeo e mande aqui pra gente. O número você já conhece. É 11 aqui de São Paulo, 991616121. E não se esqueça de deixar o celular na posição horizontal enquanto fizer a gravação. Se tiver qualquer dúvida, acesse o nosso site. Então acesse e participe. Olha, em nota, a CPTM informou que o processo de contratação da empresa que vai fazer a manutenção da cobertura da plataforma da estação Calmon Viana da linha 12 Safira já está em andamento. Essa é a minha dúvida.